Quem circula por Lauro de Freitas concorda em um aspecto, na qualidade do asfalto. As queixas sobre a pavimentação são unânimes entre motoristas e passageiros. É horrível, né? Muito buraco. Dá para cair o asfalto. Algumas ruas pontuais têm recebido obras de asfaltamento, o que tem sido muito comemorado por políticos locais. Porém, a maior parte da cidade tem pavimentação asfáltica sofrível e poucos se lembram das últimas obras de recapeamento total das vias. Sobretudo, as de maior movimento, como a Avenida Santos Dumont, principal vetor econômico da cidade, que apresenta completo abandono, seja pela pavimentação ou sinalização. Esse trecho próximo ao Max é um dos mais críticos do município. O tráfego constante de ônibus, micro-ônibus e vans comprometem o estado de conservação do asfalto. Além da degradação, a pista no sentido litoral norte é ainda mais estreita, com apenas duas faixas, sendo que em frente ao prédio Cléristão Andrade, deixa de existir a faixa da direita, para se tornar parada de transporte coletivo, comprometendo o trânsito. Pelos bairros da cidade, a realidade é a mesma. Asfalto velho remendado e com ondulações causadas pelas operações tapa-buracos, o que na maior parte dos casos, segundo os motoristas, não duram duas chuvas. Diante deste cenário em que as autoridades desejam que os cidadãos comemorem as operações, que por si só são um atestado de trabalho mal feito, seja no projeto, construção ou na manutenção, é de se perguntar por que as estradas em países desenvolvidos não só parecem melhores, como também duram mais. A cidade ruim desse jeito, muito buraco, então fica ruim de a gente conduzir o carro, aí fica complicado, né? Fica muito complicado. O asfalto de loja de frito aqui está precário, muito buraco, o asfalto aqui precisa melhorar e muito, tem que botar um asfalto de boa qualidade. Está precário o asfalto, a gente paga muito imposto, dá para ter uma qualidade de assalto beleza, cheio de buraco, péssimo, é mal, aquilo ali é, antes de largar com o buraco aberto, e quer com aquilo ali. Além do desconforto, a população sofre também no bolso, já que a qualidade da pavimentação traz prejuízos para os veículos, e as manutenções têm que acontecer com maior frequência. Sempre, sempre, na semana retrasada, mil, furiam o pneu, estouriam o pneu, aliás, por causa do buraco na pista. Que eu não tenho três meses que eu fiz o serviço de alinhamento e balanceamento, já vou ter que fazer novamente, vou trocar uma barra de direção que pifou nesses buracos. Os carros sofrem bastante e os custos são elevados, entendeu? Porque são danos irreversíveis. Tem que ser feito substitução de peças, desalinhamento do carro, o carro tem que fazer um alinhamento da suspensão, ajeitar a geometria do carro, não tem para onde correr. Caiu num buraco, o correto é trazer na oficina para avaliar a suspensão, aro de roda, os pneus, e ver se não está danificando mais alguma coisa. Até a própria estrutura do carro, se for depender do buraco, impactando muito forte, pode danificar a estrutura do veículo. É hora de exigir que as obras sejam feitas com projetos técnicos realistas, que estes sejam integralmente seguidos pelas construtoras e posteriormente checados pelo governo na entrega. Já aqui, com operações de tapa-buraco, é certo que a conta sai muito mais salgada para os contribuintes do que se houvesse seriedade em todo o processo. Nossa equipe tentou contato com a Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, mas não obtivemos retorno até o fechamento da matéria. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto